Será que a mansão do Chaves é mal assombrada? Essa história aí virou notícia em vários sites. Depois da morte do Roberto Bolanhos, os vizinhos começaram a falar o seguinte, que coisas estranhas estão acontecendo dentro da casa. Barulhos, vozes e até rutos. A Florinda Mesa tentou vender essa mansão que fica na cidade do México, só que até agora ninguém quis comprar. Essa especialista foi na frente da casa lá e sentiu vibrações estranhas no lugar. Você sente uma energia realmente imponente. Será que é o fantasma do Chaves? Isso, 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 isso. Vamos entender toda essa história agora. Opa, beleza? Eu sou o Rafa. Me segue lá no Instagram, arroba Rafael Machado TV. Eu sempre aviso lá quando tem vídeo novo. Eu tô também no TikTok, tô no Facebook, tô no Twitter. É a mesma coisa, arroba Rafael Machado TV. Saíram várias notícias em vários sites sobre esse assunto envolvendo a mansão lá do Chespirito, do Roberto Bolanho, é o criador do Chaves, falando que o lugar seria mal-assombrado. Conheça a história do fantasma de Roberto Bolanho, o Chaves em mansão. Espírito de Roberto Bolanho, o Chaves assombra a própria mansão e impede a venda. Barulhos e sombras estranhas. Fantasma de Bolanho, o Chaves assombra a própria mansão, dizem vizinhos. A mansão é essa daqui, ó. Tava ficando uma rua até movimentada da cidade do México. Só que assim, não é a casa onde o Roberto Bolanho estava vivendo antes de morrer. Ele se mudou, ele saiu desse lugar aí na cidade do México por causa da altitude da cidade. Tava fazendo mal pra ele. E ele foi morar lá em Cancun, onde ele tinha uma outra casa. Essa aí, ó, que já foi vendida. A dona Florinda lá, a mulher do Roberto Bolanho. A Florinda mesma vendeu essa mansão lá em Cancun. Só que até agora ela não conseguiu vender essa que tá aí na cidade do México. E que tão falando que tem fantasma. Ok, mas algo passou. O Bolanhos nasceu na cidade do México no dia 21 de fevereiro de 1929. E morreu em Cancun no dia 28 de novembro de 2014. O Bolanhos, ele tinha uma saúde debilitada, uma saúde frágil. E ele acabou morrendo de uma parada cardíaca. Inclusive, o Chaves, ele morreu na frente da dona Florinda. Florinda, morreu em seus braços de espírito? Sim, e... Morreu tranquilo? É isso que eu ia te dizer. Olha, eu vi morrer muita gente. E ela começa a explicar aí que ela se impressionou do jeito que o Chaves morreu. Porque ele parecia estar tranquilo, parecia estar confortável com aquele momento. Roberto não teve isso. Que foi o último que te disse, Florinda? Podemos compartilhá-lo? Ele conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo com os personagens, principalmente o Chaves. Ninguém tem paciência comigo. E o inesquecível Chapolin também. Eu! Tanto que a despedida foi emocionante. Muita gente foi acompanhar. Foi o velório público dentro de um estádio lá na cidade do México. E mais ou menos umas 40 mil pessoas passaram lá para se despedir do Roberto Bolanhos. Só que depois da morte do Chaves, muitas notícias relacionadas a coisas sobrenaturais começaram a surgir. Uma delas é esse vídeo aqui, que mostraria o suposto espírito do Chespirito. O Espírito. No velório dele lá. Isso bombou muito na internet na época, em 2014. A este niño, Solnawiolim. Tá o padre lá. Falando e tal. E aí nesse canto aí, ó. Que aparece realmente como se fosse alguma coisa se mexendo ali. Meio transparente e tal. Aí já corta ali para onde está a dona Florinda. Tem uma outra pessoa da família com a camiseta do Chapolin. Na parte que sai do padre e vai ali, ó. Mais claro, né? É fake news isso daí. É uma baita de uma fake news, porque aproximando, dá para ver, fazendo a comparação, dá para perceber que é uma imagem sobreposta. É uma montagem. Alguém pegou alguma imagem, realmente, algum vulto, algum espírito, algum fantasma lá e colocou por cima, criar uma notícia. Tem também um episódio envolvendo essa entrevista aqui, que ela deu em 2019, para uma TV mexicana, falando sobre o Roberto Bolanhos. E aí dá para escutar um barulho estranho, um sussurro, falando... E as pessoas começaram a falar que seria a voz do Chaves lá. O barulho pode ser qualquer coisa, pode ter sido colocado lá. Mas agora é diferente. São os vizinhos lá da casa que estão falando que realmente tem alguma coisa estranha acontecendo lá. E essa história chamou a atenção de vários fãs que foram até lá à casa para tentar ver alguma coisa. Que é o caso desse cara aqui, eu já vou mostrar o que rolou. Só que antes é o seguinte, ó. Se você não deixou o like ainda no vídeo, pô, deixa o like aí. O YouTube não está entregando os vídeos, então. Se você deixar o like, você ajuda o canal. Me ajuda a pagar as contas também. E se você não conheceu o canal ainda, chegou agora por causa desse vídeo, aperta no botão. Se inscreve aí, que sempre tem vídeo de miséria, de meme, de curiosidade aqui para vocês. O cara, ele está, acho que já na frente, pertinho da casa ali, ó. Ele vai caminhando, caminhando pela região ali, pelo bairro, falando o que ele está indo fazer. Não posso acreditar que estes aí, miren, tudo isso, de aí até lá na esquina, é toda a casa de onde vivia Chespirito. Dizem que a casa de Chespirito não se pôde vender porque há como certos movimentos fantásticos e ruídos que são percebidos por casas fantasmas. Não se riam, isto lo leí, sinceramente e literal, lo leí assim. E também lo afirman alguns dos vecinos que a la noche se escucham algunos ruídos. Muchos afirman que pode chegar a ser el fantasma de Roberto Gómez Bolaño. De acordo com o site peruano, La República, os vizinhos do imóvel contam que já viram manifestações sobrenaturais no local. Segundo a vizinhança, já foi possível ouvir barulhos estranhos como vozes e portas se abrindo e fechando à noite. Mesmo com o local vazio, ou seja, ninguém está lá, o negócio está abandonado. Há quem diga que já viu até a própria sombra do Chaves lá, tipo um vulgo. Será? Vocês acreditam que pode ter mesmo o espírito do Chaves aí na casa, na mansão? Vai escrevendo aí embaixo nos comentários o que vocês acham. Dá pra ver que a casa é grande mesmo. Esse cara começa a fazer mais uma volta. 700 metros quadrados e a casa... E aí tem um momento que ele chega na parte da garagem ali, ó. E ele vê um negócio lá, tipo uma sombra. Uns pezinhos na porta ali, ó. Não sei se vêem a sombra. Não sei se eles chegaram a ver. Tem alguma coisa que está passando ali, ó. Será que é um bicho que está na casa lá? É um cachorro? Outro gato! O espírito do Chaves. Mas a saga continua porque poucos meses atrás, essas duas mulheres aí, uma é youtuber e a outra é tipo especialista paranormal e tal, sensitiva. Sente as coisas acontecerem, não sei o quê. E foram pra frente da casa tentar sentir se tem algum tipo de energia espiritual diferente. Investigar o negócio. Que? Que? E a casa estava à venda por 2 milhões de dólares. E por causa, né, de toda essa história de que tem fantasma, que a casa é mal assombrada, já baixou pra 400 mil dólares. Então atenção você que está com dinheiro e quer comprar a casa do Chaves. Essa é a hora, tá? Pois assim eu espero. A mulher mete a mão lá na maçaneta, na porta pra sentir o negócio. Ari, é momento de que nos digas que é o que tu estás sentindo. Se sente uma energia realmente imponente. Realmente a casa como tal não se sente deshabitada. É estranho porque sim se sente muito a energia de don Roberto Gómez Bolaños, incluso de Florinda. Pelo percibir que neste lugar se resguardava muito da multidão. Sempre foram pessoas muito selectivas em seus contatos, em suas relações. As reuniões familiares que aqui se celebravam, se desfrutavam muito. Na série do Chaves, do Chapolin, sempre teve coisas envolvendo fantasma, espírito. Quem não lembra do episódio dos espíritos ombeteiros? Seres do outro mundo. E há aqui algum espírito que responda. Sim! Deixaram que sim! Só que no final descobrem que não tem nada de espírito. Que o seu Madruga quer sonâmbulo e tá tirando tudo do lugar. Será que os vizinhos estão ouvindo coisa também demais? Ou será que pode ter alguma coisa aí por trás? O que vocês acham? O Roberto Gómez gostava muito do Brasil. Tinha um carinho muito especial pelos fãs daqui. E o Fábio Ribeiro, do canal Anos Incríveis, ele fez uma das últimas entrevistas com o Chaves no canal dele. E dá pra ver realmente que o Chaves estava já bem debilitado. E aí ele deixou uma mensagem para os brasileiros. Quero enviar um saludo a todos os brasileiros. A mim me tem palmo de favorávelmente quando vejo os tweets, a quantidade de fãs. E depois, tudo o que eles fizeram aí com os programas. E ao clube de fãs que se estão reunindo, eles envio um saludo com todo o meu carinho, com todo o meu coração. Não posso estar aí desgraciadamente porque já poderão ver como estou. Me tratou a vida muito bem, mas ao final tenho que pagar um pouquinho. Muito obrigada, muito obrigada por seguirme. Me sinto muito obrigado. Me encanta o português que fala brasileiro. E saudade é uma palavra maravilhosa. E amo a todos os brasileiros e lhes agradeço. Tudo isso que há muito tempo e o que sigam fazendo por mim. Obrigada. Comenta aí, deixa a sua opinião embaixo nos comentários. O que você acha dessa história aí, do espírito do Roberto Bolanhos. E fala aí também qual que é o próximo assunto, qual que é o próximo tema que você quer que eu mostre aqui no canal. Tem mais vídeo aqui do lado. Se inscreve aí, deixa o like. Valeu, falou, tchau.